Dá um abraço que é dado a cantar E o mar fica assim mais estreito Tanta água nos separa Tanta água e basta um passo Pra que a morte esconda a cara Ao sentir o nosso abraço Uma ponta assim estendida Vai mais longe que os jornais Dá com espaço uma vida Um trofone e muito mais Vamos abrir outro mar Fazer a ponte cá dentro do peito Dar um abraço que é dado a cantar E o mar fica assim mais estreito Fazer a ponte cá dentro do peito